Sonora Leandro, Arias, Zenô, como é poder estar em Caxias e dividir, ou seja, aproximando o popular do erudito? E assim, me parece que a proposta da própria orquestra é essa mesmo e você, como é poder estar em Caxias apresentando mais ainda o seu trabalho? Quando eu soube que eu ia participar desse fechamento, no final de ano aqui em Caxias, eu fiquei muito feliz, gosto bastante da cidade, já tive a oportunidade de vir aqui outras vezes E é sempre muito interessante cantar aqui, as pessoas são bem receptivas e o nosso repertório é bem variado, né? Do lírico, do Natal, áreas de obras, e eu espero que o público tenha gostado, nós demos o mesmo. Muito obrigado, obrigado.